Super Pop Bora fazer assim maestro Quem sabe essa? Canal na pressão E o que? Eu vivi com você Eu vivi com você Só se for no Super Pop É aqui mesmo! Meu amor Baby Sinto parar meu coração E te vejo no águia de fogo É aqui! I love you Foi o que você falou pra mim Depois eu sou Bora machucar os corações agora, Jabutinho! Veja-me Minha base daqui não sai Sai daqui Escuta o que eu vou te falar Do sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Como um pesadelo me acordei Meu anjo vem E agora Jonathan da Mídia O Adalberto HD Geradores está aqui com a gente Obrigado! O homem dos geradores O Leandro Construtora também Está todo mundo aqui no pop Aqui ó meu irmão Alô meu parceiro aqui ó Obrigado pela vida bro! Manda Puro Desejo Mundo Desejo é um Víde-se a nova onda do Pará Nega não! Nega não! Vai! O moleque ainda sofri demais Quando você me deu fora Magia aí! Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mandei E a volta possível E hoje te... Já já deixou! O meu namorado Pensou que O Thiago Dutero O meu parceiro O meu parceiro Primo Matheus A empresa Expoente também Alô Thiago Cadê você brother? Diretor Neto Sassá Giovanni Digão da Curuzu Embaixador Davidson da GNP O meu xará Davidson Toma pãozinho! Você me perdeu E agora show Quem sabe que é? E o que? Já te esqueci Não quero mais você E sou cansada de sofrer DJ Ivan Vem maestro! Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Pauline G10 Meu parceiro Pauline G10 Ele disse que vinha e veio mesmo E meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor O que é o amor E agora bebeu! Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Tudo bem Se conquistar você Se conquistar você Não, não, não Não, não, não Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Porque eu não me prender Eu quero ter você de novo Eu quero ter você de novo Eu quero ter você de novo por ti a nossa história de amor os caras doidos do Pernolet, Eduardo, Vini e as meninas, Gabriel e Adende quando faz amor se olha no espelho será que você gosta mesmo de mim vai me dizer que era pra sempre isso é amor uma doce mentira e a família Grau e corte de coracê também em peso com a gente, obrigado galera de camarote meu amigo Pins também tá aí na área, ele o motora Josimar e claro, ele, ele, ele Rodrigo Belezes e fazer seu jogo vai me deixar louco sei que você pensa amor é do seu jeito coração quebrado e orgulho inteiro eu te juro não deu você me enganou me deixou triste sinto muito não deu te dei o céu, a lua, o meu mundo você só me fez sofrer você me feriu mas acabou acabou não, LG acabou não, VB eu amei mas não vou procurar esse amor chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso pra recordar maestro vai garoto eu amei mas não tive o mesmo amor que eu tive bora meu diretor o negócio tá pegando fogo o nenê no pescado da equipe certo de Goracir obrigado e a CQC aqui na racia bora Potiguar e não sou mais de ninguém e o que? Potiguar e a sua primeira dama Emily a Michele o Eduardo o CDC é aqui no Pop Bebê não sou de ninguém vou ficar também os compromisso não quero com nenhum outro amor não sou de ninguém pois me libertei coragem eu criei eu ligo mais para o amor não sou de ninguém vou ficar também os compromisso não quero com nenhum outro amor deixa na batida deixa deixa na batida deixa deixa na batida maestro acelera mais um pouquinho os ppm e deixa no grau pra galera bora acelera geral agora e a saída o Renan pode chorar pode chorar nos telos do águia que nunca mais eu vou voltar pra você pode chorar pode chorar pode sofrer que nunca mais eu vou voltar pra você cê acabou de me perder ó ó que a praia do cara eu vou vô ó tentando abra pro bailão começou brancancante ela me chamou pro beco só só tá tô passando a mão abaixo Júlio do Parcel, do Pato da Ringuagem Alô, Gabriel Lira Toma caquiado, toma, toma caquiado, vai Alô, Gabriel Professor Júlio do Parcel, do Pato da Ringuagem Alô, Gabriel Professor Júlio do Parcel, do Pato da Ringuagem Alô, Gabriel Professor Júlio do Parcel, do Pato da Ringuagem Faz o caquiado da Pantera cor-de-rosa Alô, Gabriel Lira Vem o viadinho, vem na dança da lacraia, vai lacraia, vai lacraia Canal na pressão Júlio do Parcel, do Pato da Ringuagem Rapaz, tá chegando toda a galera pra parabenizar com muito carinho de gão, meu irmão Lunciando nos cachorrões do aeroporto e já tá na área também Ele disse, é hoje que eu comemoro aqui no ladinho dele Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Tá aqui com a gente, Alô, Gabriel Professor Júlio do Parcel, do Pato da Ringuagem Tô na onda Taca fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro, taca fogo... Ei, o pop é o pop E domingo tem pop no Mangueira Dentro da revocicada Tocando os cobaias, vem te jogando na cara Na mirada o flash da fama, nas mães de manajada Se o pai nasce e tomba, nas vingares em voada E tu faz histórias, conta num lado claro Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado O maestro de infissão E aí, Gilcínio, como é que tá aí, brother? Bora, Gabriel Lira! Rapaz, é a Vina Gretz que tá lá Hoje ela veio acompanhada do Luciano Eita, a Vina Gretz! João, Galupa, J.I. e o Murilo também tá aí Obrigado, Couto Nugarinho E o cultador Cléuton Não poderia faltar Bora, engenheiro, Rafael Se eu tô com sua vida, você pode tomar de mim Pega, 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 pega Pra te encontrar, tem coisa de um óbvio Pega, 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 pega Eu vou pro suar e você foi sem margem Maestro Davidson Pra te encontrar, tem coisa de um óbvio Mas eu soubesse que era a última vez O aniversário da Rochelle, o cabarote Alô, Maciel Barros, você também Toda a família Grau e Costa, Linguagês A cúpula do rock também, obrigado com todo o carinho Alô, Mel Bora, Russo Pãozinho, tá lá Obrigado, Fabricio Russo Você, meu vereador Pãozinho Eu sei que agora quer voltar para mim Mas você se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Davidson Pop live Live É difícil, mas não vou desistir E o que, bebê? Esse amor que ainda vive em mim Sem o corpo falha aí Parabéns a com todo o carinho também, Fabricio Russo Hoje ele veio comemorar o sunga, ele dá valor Super pop Toma, ursa, a culpa é tua Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? E o que? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando Aí já viu, é rock doido E a galera do Pagaço de Bocajuba Que tá meio grau Tá meio grau Tá meio grau Tá meio grau Ô DJ Davidson, qual é o seu signo? Eu sou transariano E a nossa galera do que ia sair Que ia sair do Renan Fechadão com pop Dos telões, por sinal Que fala muito, interesseira Tô transariano e tu querendo sua traseira Que fala muito, interesseira Tô transariano e tu querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado Mas não cola na provera Aqui pra ela, ó Quer ser bancada por favelado Mas não cola na provera Aqui pra ela, ó Aqui, só pra limpar ele de patricinha Mas quer explicar, mandela, né? Aqui pra ela, ó Aqui pra ela, bebê Passarinho da família, pressão E a sua primeira dama, uma Yara Tá aqui no pop É muito super pop E fala muito, interesseira Tô transariano e tu querendo sua traseira Este é o DJ Lohan Acabando com a concorrência Vem que vem, meu DJ DJ Davidson Bora fazer assim, maestro Giovanni Magnífico, o Jerepe E o Fernando e a Fernanda E a Fernanda GDP também Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Kleber da quinta do isque Meu parceiro Kleber Tem uma solução Em vez de você ficar pensando nele Que cai-me, senta em mim Bora, carioca Cadê o químico? Que ele não mandou uma pra cá Que cai-me, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Que cai-me, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Parabéns, meu parceiro Químico do pop Vamos junto, garoto Vai, vai, vai Pra tocar no faredão Tô chegando grandão Pra cuidar do teu coração Obrigado, meu parceiro Marcelo Ele que estava comigo lá E vitória do Xingu É doido, tem que tirar o chapéu pra esse brother Valeu, Marcelo Fox e balões A patroa Simone Fabinho e Zaqueu Prepara a gente Uma californiana Só pra ficar leve Já separei o Magra Max E aí, Magra Eu peço na minha boca Eu sou de leite, moça Toda a vontade Eu sou de leite, moça O Renan Hoje é a pessoa DJ Diego Morena Galera Do Frederico Osana de Goracim Diego Bora, carioca Vixe, Maria Eu vou por suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar Essa criança de lovezinho Love, 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 vai É assim, ó Oi, broca Broca, menina Sentir não parar Toda tatuada Manja na cavalgada Broca, menina Sentir não Oxe, MC Deu caralho, boca de ver Ela vem na cavalgada Ela vem na cavalgada Tá tatuada Puta rara Químico do pop Garioca do pop É a primeira dama Prenda Mascote é isso O empresário Atila também Tá aqui na Pratila Quanto tempo, hein Atila Baixa, baixa, baixa Cavalona Toma, toma, toma Toma, toma, toma E a família G12 Futebol Clube Nova Era Cabanagem Darileu Picolé Diretoria Junto aí E misturado Obrigado Na caminho do peco Eu vou que vou Entrando A barba o balão começou Eu de cantinho Ela me chamou Do peco Safada Vou passar a mão Devagar Chega Me mamar Me mamar Me mamar Eu te amo Eu te amo Rapaz, meu parceiro Andrinho Também tá ali comigo Obrigado, André Silva Você e a primeira dama Brother Eu te amo Só na mão Agaxi Me mamar Me mamar Me mamar Rapaz, meu parceiro Andrinho Prepara, Jiu Eu peguei Eu peguei Gol agora Vem, 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 vem Eu peguei 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 Antes de ver a metralha Dos croco heads Também tá aqui no pop Eu peguei Eu peguei Eu peguei E aí, Fabricio Fora, pãozinho Jabutinho explodindo tudo Tiago Dolteiro Obrigado, meu brother Tiago Cadê, tá? Ixi Ixi Pra dançar Vai, meu Bob Live Não alivia, meu águia Rapaz, tem uma galerona aqui pela retaguarda Japona, da CL, empresário O meu parceiro Paulino GDS Também tá no circuito Bora, diga o aniversário do Ubiô É o shake Eita, shake doido Olha o meu diretor Ele só acha graça aí Essa aqui, maestro Bora, meu pop Beguinho E a nossa equipe G1 também Peso com a gente aqui na mansão Obrigado Sou louco Sou louco Sou louco por ti Vem que vem Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuro Gabriel Olha quem tá aqui comigo Seu xará Joga ali no telão Gabriel Nira Sempre conectando você ao futuro Meu irmão tá aqui comigo Hoje venho visitar nosso pop Olha aí nos telões, Gabriel Vem viver aqui comigo Até o fim Para o vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Deixa eu segurar aqui Deixa eu segurar aqui Quem é que tá aí na minha unidade móvel E aí, meu maestro E aí, meu performático Como é que tá, garoto? Tudo bem, meu irmão? Eu quero aqui cumprimentar O meu amigo Jumentinho da Cúpula O homem veio romper fronteiras Quebrar barreiras Meu amigo aqui, ó Meu diretor Neto Está presente também Meu contador Cleiton Paiva Está comigo Ele, inclusive Está ao lado Do nosso engenheiro Rafael Vamos que vamos Que daqui a pouquinho Tem um show Do meu Do seu Do nosso Super pop Prepara tudo Murilo Murilo do Sevilha Está aqui na área Com a gente Alô, Murilo Fala aí, Murilo Murilo da TX também Alô, Dica Deixa o seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias demais Deixa o emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ih, ninguém, LG Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Só que a emoção me deixa se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponta aérea pra Belém do Pará Vem, meu bem DJ Jonas Top Das Marcantes E a sua esposa Gilmara Ele dá valor Meu bem Só quero te ver feliz Maestro Davidson Domingo tem pop Com o flechinho no mangueirão Irmão, irmão, irmão Regis Mil Grau Tá aqui com a gente Oficina Mil Grau E o Marcinho Rodas Você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas Vou ter que aceitar Tentar o novo amor Meu amigo Diego dos Bobinhos Tá presente com a gente Meu amigo Playboy Ao lado do filé Aquele abraço Com os amigos japones E aí Paulinho E o Janessa Comandante Natan E o seu areia ao lado A comida A produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Deixa assim meu pop que já já tem show Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora a distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Superbola Que me ama Ela arruma E vem se embora Pega, 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 pega Olha que eu disse Pega o Guanabara e vem Vem, vem, vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem O Rafael Meu amigo Chipoca do ar Cê não Cadê você Já vai Bora que é o do Guarenda Já pelo camarote Meu grande amigo Bins Markelmeida Alô Bins Ele Portora Josimar Rodrigo Benezes Uma galera maravilhosa Aqui frente a frente com a gente O beijo gostoso Sentir o seu Alder Lush Está presente com a gente Ele, meu amigo O empresário japonês Aquele abraço Esse aí é moral, meu irmão Esse é da CL Não abre, não Prova Quem me ama Ela arruma E vem se embora O Gleison, o cara que comanda O para de coracê Vem com o Chupop Obrigado, Pio Gleison O Guarabara e vem Vem se juntar com o seu Nenê E agora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti No porrazinho Vai, garoto Meu amigo Anderson Está presente com a gente Meu amigo Brad Também com a gente O empresário Brad Fala empresário Empresário O Átila Jean Você lembra dele? Ele está aqui na área No Lajim Ai meu Deus Vai, Magrã Bora, Didinho Bora, Didinho É a volta do Iguim Tipo Tazmania Vem, vem Eu vou te caducar E fazer Empresário Adalberto O homem dos geradores Do Estado do Pará O Pará pra todo o Brasil Brasil Nosso amigo Dailson Da Kid Dog O Paulo Eduarda Da G1 Rafinha aqui na mansão Obrigado Olha o Q7 Está presente com a gente Sempre juntos O nome dele é Alberto Martins Japonês do Whisky E está com a gente Também fala Japona Vê se pode Vê se pode Vê se pode A novinha está jogando Em cima do camarote Vê se pode Vê se pode Oi a novinha está jogando Em cima do camarote Vê se pode 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 Olha que rasga meu solinho Assim ó Vem Bota meu solinho Tá liguei o solinho Prepara o pagodinho Prepara o pagodinho Prepara o pagodinho Que tem uma notícia Só o pagodinho Que tem uma notícia boa Pra nós aí Vê se pode Vê se pode Oi a novinha está jogando O empresário O empresário átila E o Luciano do Rubi Aqui no ladinho Vê se pode Vê se pode Teve se acreditar Que você foi embora Eu fui ligar Dois mal Dos atos Atos Eita papá Prova No meu bagodinho Cléber Vídeo Nita do whisky Você Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Mas o seu olhar Não me engano Te conheci Vem melhor Que qualquer um Demorou Pra levantar Da cama Se algum Gordo E me visou, disse um eu te amo que já te voltou Então vocês já sabem, domingo dia 16 Pagou Melody, Pop Live, MagnuDB Vai ter várias atrações pra galera, muito pagode, muito melody, muita goção Domingo dia 16, aqui na mansão E o sítio de jamã foi saindo do gol Peraí, peraí, tá apontando essa aqui, maestro, vai Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser o que eu queria ser mais importante E a CQC no ladinho, claro Achei, até que durou, me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Se faça um favor, melhor eu sumir Eita, aqui a galera da FIBA, esse Pra cima, família Japuna, da CL, pro empresário Iago Rapaz, o Murilo da dupla JM já tá no circuito Fala aí, Murilo Do outro lado, meu amigo, o Murilo da TX também Ele e o Nega Estão aqui no Pop, no Sul, que eles dão valor O João tá aí, o João? Alô, João Não te esconde, meu irmão Senta, bebê Senta, bebê Senta, 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 bebê Gabriel Lira O nome que deixa todo mundo conectado aqui no Pop Alô, Gabriel Daqui a pouquinho no telão, Gabriel Vem, vem, vem Vem, maestro, se beber Everybody's going to the party, have a real good time E doida E doida E doida E doida, e doida, e doida Vai Dancing in the desert, blowing up the sunshine E sai do chão, a torcida do papão Sai do chão, sai do chão, a torcida do leão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Que o Pop tá na área E a galera do Arsenal, esse seu velho aguarda Obrigado pelo carinho, galera do Arsenal Nossa galera do Telo, né Deixa lentinho, maestro, lentinho, lentinho, maestro Lentinho, lentinho, lentinho Vem, vem, vem Jabuti Malque do Ouro, tô aqui comigo Talida também, Nascimento, Helder Gaia Alô, meu parceiro, o que é sete? Prepara que já já tem show, maestro Qual será a sensação que ela sente em si Olhar no espelho e ver que é a mais gata Vixe, marinha E desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Abusada Até a zona norte com a cara feita O Helder Todo rock, todo em vindo também tá aqui com a gente Bora, que é o do 40 Toda essa galera aqui pela retaguarda Obrigado pelo carinho Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Que liga pelo cachorro Diretor Neto Tá aqui pela retaguarda Ele é a Juliana Hoje é o aniversário do Digão, viu, Jabuti Eu tenho um jeitinho de parte Se eu não te conheço Se até dizia onde tu mora Até lembro um pouco Aquelas loirinhas Que cola no show Que vem da aldeota Mas esse teu jeito Bora, Diego Nossa galera do Miri A sua diversão é garantida Com Super Pop O Águia de Canal na Pressão